Ei, espera aí um pouco, tem algo de errado por aqui O que é que tem de errado? Você, você mesmo, você é um deles, porque você tá usando o uniforme de nós jogadores Mas eu sou um deles, não sou? Já sei Ah, não acredito, você mostrou o rosto e foi banido do mundo dos capangas? Não, e agora eu irei ter que batalhar contra você? É, é o que parece Ei, calma aí Oh, Xifia, espera aí Esse troço feio tá aqui comigo, mas eu ganhei a disputa Todo aquele dinheiro ali em cima é meu O que que tá fazendo esse ma... Não, 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 eu não aceito isso Eu ganhei, eu lutei contra todo mundo e fui o grande vencedor Como assim? Você não fez nada de... Eu fiz, eu ganhei Eu não acredito que eu vou ter que lutar com você agora Ei, Bocão, dá pra você sair da minha frente, por favor? Por que eu não sou Bocão? O que que aconteceu com o meu rosto? Eu acho que foi o doutor, ele fez uma plástica em você Por acaso você não andou dizendo que você queria ter mais boca? Já que é pra ser, então vamos, né? Vamos pra batalha E que vença o melhor e mais forte Que vai ser eu Oito segundos É o tempo pros mitos deixar o like no vídeo Quatro, três, dois, dois Deixa o like no vídeo, mitos Aproveita e comenta, galera Pra quem vocês estão torcendo? Pro Bocão Duduzão Ou para... Quem que eu sou, Dudu? Você é o Bianão Peidorrerão Pro Bocão Duduzão Ou pro Bianão Peidorrerão Comenta pra quem vocês estão torcendo Aproveita e coloca uma frase motivacional pra gente aí Super esperta e inteligente A melhor frase motivacional vai ser fixada, né, Du? Aham, isso mesmo, gente Eu vou colocar som no jogo Peraí, calma Agora eu tô com o som Agora vai Ai, que agonia, gente Não dá pra correr aqui, né? Nem tentei Isso daqui não é tão difícil, né? Não, o inicial não é Porque a gente escuta ela falando A hora que ela tá terminando a frase A gente para Deu boa Boa Vem por parte Vem, Tom Vem, vem Daí eu te empurro, tu morre Acabou É, daí ela vem e dá um tiro na ele Como que empurra? Mano Quadrado Ou Círculo É triângulo, não quadrado Quadrado Ai, gente Agora deu medo Triângulo Triângulo E aí, Duduzão Consegui Beleza, meu irmão Beleza É mais tranquilo Boa, parça Conseguimos Galera, lembra? Lembra que a gente tá aqui Numa disputa É um x1 Porém O maior desafio aqui É a gente se divertir Tanto faz Quem vai ganhar Quem vai perder O nosso intuito aqui É só se divertir Beleza, galera? É isso que importa Nós queremos saber também Qual dos jogos Vocês mais gostam aqui Batatinha frita O do biscoito Da O cabo de guerra Aí tem da Bliquinha, né, Du? É, Bliquinha Ou parkour Qual que você mais gosta, Du? Eu gosto mais É do biscoitinho Eu acho O biscoitinho é legal Ah, agora a gente pode lutar Vem É porque assim Boa noite vão sonhos Na noite a gente pode lutar Você vai morrer Ah, mano Você tá de zoos Não, não Não vamos se matar, Du Vamos pular a noite, galera Olha só que loucura Igualzinho a série, gente É muito spoiler Pra quem não assistiu a série, né, não? Como eu tava dizendo, galera A gente quer fazer No canal da família Beteiro A brincadeira do biscoito Nós gravamos massinha de modelar, né, Du? Que isso é isso, gente? E ficou mó divertido Tá no canal da família Beteiro Que tá aí na descrição Lá a gente aparece na vida real Se diverte, joga, brinca Faz brincadeira do Dudu Cozinhando Massinha de modelar Tem um monte de coisa legal, né, filho? Verdade E a gente vai fazer do biscoito agora A gente vai gravar Vai ficar bem legal Ei, para Eu tô machucado, para Tá, vamos esperar passar a noite E vamos pro próximo desafio Bom dia, Dudu Bom dia, papai A gente chega no bom dia Uma batalha de pai e filho No cabo de guerra Quem cair já era, Du Boa sorte, filho E aqui a gente vai decidir A primeira rodada, galera Pera, quem é o azul? Quem é o roxo? Que? Que? Olha isso, que legal, Du O quê? Olha ali em cima tem os números O azul e o roxo, né? Tu perdeu Tu perdeu Tu perdeu Eu pensei que você tinha caído Porque eu tinha parado de clicar Não, é Você vai me puxando, entendeu? Quando você clica mais que eu Você vai me puxando Pera, e se acabar o tempo como tiver? Morre os dois? Acho que sim Olha como você clica mais rápido que eu, cara Toda hora você tá na frente no número Eu não vou cair antes de acabar o tempo Porque eu tô com menos aqui Vamos ver o que que vai dar Acabou o tempo O que que vai acontecer? Você ainda está em pé depois disso? Impressionante Ué Eu acho que eu já vi do certo Ou caia Nossa, eles fizeram o vidro Peraí, a gente tem que tirar Na sorte Quem que vai primeiro Vai, eu vou primeiro Vai, 3, 2, 1 E esse Não consegue expectar? Consigo, vai Deixa eu ver se dá pra fazer aquele esqueminha de olhado Não dá Eles ficam iguais Vai, vou tentar aqui Consegui É a primeira Na próxima rodada Eu vou primeiro no vidro Se a gente chegar até lá É, mas... É, boa, boa Rodada 2, Dudu Se prepara Eu vou te empurrar? Para, não, não, não Não empurra Vamos tentar te empurrar? Tá, bora Vamos pro parte Que nojo Não! Não, mano Tudo que perdeu Isso não vale Vem aqui, cara Meu Deus do céu, Berg Ué, mano Beleza, cara? Uou Foi aí que eu enrosquei meu fone Pera Uma eternidade depois Cara, eu fiquei tão apavorado Tão na vontade de te empurrar Que eu esqueci que tinha que esperar Ficar verde, sabe? Um a um Beleza, um a um Agora sem se empurrar, beleza? Ou se empurrando? Não, se empurrando Não, não Sem se empurrar Vai, certinho Certinho pra gente tentar passar pra próxima Eu acho que o maior erro que a galera comete aqui É começar a andar antes da hora Dudu, será? Eu acho que sim, cara Porque parar de andar é de boa É que ela não segue um padrão de começar de novo Tô ficando um pouco apavorado, bonequinha A velocidade que ela mexe a cabeça Ai, que agonia Foi Que não seja guarda-chuva Que não seja estrela Que não seja guarda-chuva Que não seja estrela Que não seja guarda-chuva Que não seja guarda-chuva Que não seja estrela Ah Uma estrela Boa sorte Eu tô com a estrela Não sei Boa, garoto Impressão minha ou nesse jogo é mais fácil do biscoito? É mais fácil? Oh, vem cá, rapidão Só vem aqui em cima Só vem aqui em cima Vem cá Fica parado, vai Toma Agora a noite a gente não vai se matar na noite Por que não? Não, não Para Para, maníaco Você tá me dando medo com essa bocona aí Socorro Gente, socorro Socorro Ele é maluco, gente Vem cá, mano Desisto, na moral Obrigado Desisto não, vem cá Vem, 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 vem Três dias depois Espero que todos tiveram uma boa noite Era pra dormir Ah, era pra dormir, tio? Que tu não avisou antes Nós dormimos tranquilo, né? Agora que vença o mais clicador O mais clicador do futuro Eu acho que essa ninguém vai vencer Porque pra perder é só parando de clicar mesmo Até parece, né? Até parece que o jogo ia deixar alguém sobreviver Tu quase caiu Quase nada Falta um monte Vai, agora tu vai pro velho Agora é a hora, Du Agora é a hora que o Dudu ganha Porque eu tenho que ir na frente É, se eu tiver sorte Tá, vamos lá Tenta acertar, Biano Acertei a primeira Ah, não Vem, Du Uma vez Vou aqui agora Ai, já morri Ai, caiu também Você já caiu? Nossa Tá, você ganhou, né? Gente, muito obrigada Que assistiram esse vídeo Até o final Falou Até mais E tchau Gente, fiquem com Deus Tem dois vídeos do Dudu na tela E vídeo novo todos os dias Às 11 e 15 da manhã Tchau, galera Eu sou o Ezo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau